O clima seco que persiste no Paraná já reduziu a safra de grãos em 14% comparado ao mesmo período do ano passado. Os produtores estão preocupados, já que a previsão continua sem chuva. Põe na tela aí, Dudu. A colheita de milho segue a todo vapor nos 125 hectares plantados na propriedade do seu jurandir. A falta de chuva em fases importantes do desenvolvimento do grão prejudicou a produtividade em todo o oeste do Paraná. Acredito aí de 20% a 25%, mais ou menos, de quebra. Referência ao ano passado, que foi uma lástima. O ano passado, 17 real, quebrou. Quebrou todos os plantadores de milho. Então, esse ano, a 31, vamos dizer que está razoa, dá para colher. Nós tivemos muitos produtores que plantaram no seco, nasceu do esparelho. E muitos produtores que, mesmo que plantaram com umidade, hoje estão sofrendo com a seca. Porque essa seca já perdura por vários dias e isso vai diminuir a produção. Segundo o DERAL, o Departamento de Economia Rural, esse ano serão colhidas 9 milhões e 300 mil toneladas de milho no Paraná. Quando no ano passado foram colhidas 13 milhões e 300 mil toneladas. Isso devido à redução de área plantada e queda na produtividade. De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural, as perdas só não são maiores porque o produtor paranaense investe em tecnologia. Com boas sementes, segue as orientações do zoneamento climático e faz o acompanhamento da incidência de pragas. E esses fatores reduzem os impactos da falta de chuva sobre as lavouras. Seu jurandir também plantou 80 hectares de trigo. Ele não negociou a produção antes e, por causa da falta de chuva, está preocupado com o desenvolvimento do trigo. Se daqui 10 dias em diante não chover, daí já vai ter bastante perca, né? Grande parte das áreas já está com cacheada, infloração. Isso já não reverte mais a produção, mesmo que daqui 15, 20 dias volte a chover. Talvez até lá na frente, se voltar a chover e chover muito, vai prejudicar a colheita. Mas eu acredito que reverter essa perda de produção não vai reverter.